Música Quadrão de Elite A gente tem sempre esse problema Eles acabam achando que tudo pode Esse é um problema muito grave O que a gente tem aí? Eles pegam o material lá fora Isso deu pra ver, o material estaria lá fora A filmagem começa a partir daí O material lá fora Agora, puseram tudo dentro de uma sacola E levam pra dentro do local Aí eles pegam a sacola Começam a discutir, olhar em volta E procurar alguma coisa Aparentemente eles não deram conta da câmera ainda Tiram a droga dentro da sacola Eles separam em dois tipos Uns saquinhos, que eles põem no chão Que eu imagino que seja crack E outro que deve ser pasta base ou coca Que eles deixam, que são maiores E eles deixam em cima do tabladozinho ali Cheiravam, vê, tal Continuam dentro com a porta aberta Por agora chegaram com o tonel Agora, eles estão despejando lá dentro Pra fechar a porta agora Agora, um deu uma olhadinha pra cima Pegou o telefone Falou, apontou pra câmera Falou, ó, nós estamos sendo filmados Aí, um tomou a atitude Vai lá e desconecta a câmera Retira a câmera, vira a câmera pra cima Pelo jeito Ou seja, fosse o que fosse O que eles estavam fazendo Eles não queriam ser filmados Eles sabiam que estavam fazendo alguma coisa errada Seja o que for, eles sabiam que estavam fazendo alguma coisa errada Tem casos de policial corrupto Que aumenta a droga pra ficar com uma parte E vender por aí Certo? Às vezes, pro mesmo sujeito que ele aprendeu Por essa filmagem, eu não posso dizer que é crime Ou não é crime Porque eu só vi isso aí Não conheço o caso, só vi isso aí Então não dá pra dizer assim Foi crime Mas, no mínimo Procedimento operacional errado Mexeu na cena Descaracterizou pra perícia E não encaminhou imediatamente Essas três coisas já estão erradas Você tem que tomar mais cuidado Com aquilo que é suposta elite Do que com o dia a dia Então, é a questão de quem vigia os vigilantes Quem é o guardião dos guardiões Né? Ali E aqui, se eles são a elite Quem controla eles? Não posso dizer? Amor Já se tem que tiver Se não tira Obrigado.